Participação de amigo do Balanço Geral, nossa repórter Larissa Marques, traz os detalhes de uma fila na madrugada. Larissa, que fila é essa? Boa tarde pra você. Boa tarde, Rafael. Pessoas físicas e jurídicas que precisam do serviço da Supran, Superintendência Regional de Meio Ambiente, que é o órgão responsável do Estado pelo gerenciamento das ações de proteção ao meio ambiente, reclamam da demora no atendimento e na resolução das solicitações. Mas, segundo o seu Manuel, que é o amigo do Balanço, está revoltado e acabou gravando esse vídeo aí pra gente, não estão atendendo nem o telefone e muito menos respondendo aos e-mails. Nós entramos em contato com a Supran, mas como o seu Manuel disse, eles não atenderam mesmo o telefone. É, pra acabar, atenção pessoal da Supran, esperamos uma resposta em relação a isso. Entre em contato aqui com o Balanço pra dar uma resposta pra tantas pessoas que estão precisando desse serviço. Obrigado, viu? Obrigado, Larissa.